Olá, quero demonstrar aqui de uma forma simples, né, e de maneira que todo mundo entenda, né, que o petróleo é nosso, tá? Viemos aqui no Brasil, o petróleo é nosso, então nós exploramos o nosso petróleo, cavando um buraquinho lá, explorando. Quando tem acidentes ambientais, né, é multada a empresa que explora, que é nossa, né, então fica mais ou menos assim, ó, o Brasil vai e investe na empresa do Brasil, que explora o petróleo no Brasil. Esse Brasil vende e devolve o imposto, a arrecadação, né, para o Brasil. Então o Brasil pega esse dinheiro que ele investiu, injeta no Brasil e fica esse looping, quer dizer, não tem dinheiro novo. Esse modelo de negócio aí, o que acontece? Nós pagamos a gasolina mais cara do mundo, não aproveitamos do nosso recurso natural, né, que é o petróleo, não temos poder de investimento e o cidadão que tem o orgulho que o petróleo é nosso, não tem o mesmo orgulho na hora que vai lá na bomba, lá abastecer o seu veículo. É, ó, leva muito dinheiro, paga lá a gasolina mais cara do mundo, porque o orgulho nosso, aqui ó, o petróleo é nosso, uma única empresa explorando, com recursos limitados, né, e esse looping aqui, ó, o Brasil investe na empresa brasileira, que explora o petróleo, vende no Brasil e devolve impostos para o Brasil. Quer dizer, não circula dinheiro novo. Esse modelo aqui não funciona. Né, salvo alguns países ainda que ainda existem nisso daí, né, um exemplo Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, quer dizer, é um modelo ultrapassado, não funciona. O governo fica, fica grande, né, o Estado fica grande, sem investimento e obsoleto. E quando ocorrem esses problemas ambientais aqui, ó, o próprio governo muda o próprio governo, que devolve imposto arrecadado para o governo, quer dizer, ação nenhuma foi tomada e nenhuma garantia que vai melhorar. Então, aos olhos de um bom lá, gestor lá, qualquer um, né, lá no caso nosso aqui de Brasília, né, se percebe-se que os modelos a serem adotados, não é os modelos coreano, venezuelano lá, cubano, né, esse modelo aqui de Estado, ser dono de tudo, não funciona. Qual o modelo ideal aqui para o cidadão de bem, que o petróleo é nosso, não fica triste lá com o dinheiro na bomba. E pagando impostos, né, é isso aqui, ó, é abrir concessões para várias empresas explorarem o petróleo, todas elas, olha, pode ver o fluxo aqui, ó, elas têm o seu próprio recurso, né, investem em funcionários, treinamento, qualificação, assumem o risco de cavar o buraquinho lá e achar o petróleo, se não achar o risco é dela, e devolvem em forma de impostos para o governo, ó, único fluxo, ó, empresa devolvendo um fluxo de dinheiro e impostos para o governo, empresa devolvendo dinheiro para o governo, empresas doando aqui, ó, dinheiro de impostos para o governo. Então o Estado, ele vai ficando o quê? Menos Estado, mais empresas privadas, aumenta o fluxo de arrecadação, aí sim o cidadão vai poder perceber que o petróleo é nosso, né, e vai poder gastar menos dinheiro na bomba, aí sim vai comemorar, vai poder passear mais com a sua família, todo mundo se divertir, vai sobrar mais dinheiro, o Estado vai ficar menor, vai gerar mais empregos, vai aumentar a arrecadação, uma vez aumentando a arrecadação com mais empresas, a gasolina vai diminuir, vai gerar mais empregos, mais empregos, mais arrecadação de impostos, que hoje é importante, né, e com a arrecadação de impostos, o que acontece? A taxa de impostos para todo mundo vai cair, vai ter mais dinheiro circulando na economia, e todo mundo vai perceber que o petróleo é nosso, e quando ocorrer uma multa lá, um acidente ambiental que está sujeito para todo mundo, independente do modelo estatal ou privado, o fluxo de dinheiro vai continuar saindo da empresa privada para o Estado, e o Estado vai ser um regulador, a gente vai precisando concorrências, preços, tabelas, taxas de impostos, e aí sim, vamos ser um país livre. Menos, a gente vai começar a perceber o custo da gasolina na bomba, e comemorar realmente que o petróleo é nosso. Espero que tenha esclarecido aí, um abraço a todos aí, até a próxima. Tchau, tchau.